Olá meus amigos e amigas estamos de volta com um novo vídeo sim um novo vídeo para você que tá aqui direto aqui a gente tá na cola também todo dia toda semana tem coisa nova você que não é inscrito a hora é essa tá pensando mais em que para se inscrever vai lá embaixo taca o dedo lá na inscrição deixa logo o like no início do vídeo não insisti ainda não sei se é bom ou não interessa deixa lá e comenta né depois você já assistiu o vídeo aí você vai comentar pô concordo não concordo gosto disso gosto daquilo e divulgue esse canal para outras pessoas que gostam de literatura direito e filosofia e cultura em geral porque na verdade que a gente faz aqui é cultura né a gente é disseminador de cultura com todas essas pessoas que estão conosco aqui semanalmente mensalmente pessoas que você já começa até ficar conhecendo porque geralmente volta né quem tem qualidade conteúdo como nosso amigo marco aurelio lugar que tá aqui bem do lado aqui na tela vou apontar tá aqui do lado esquerdo vocês estão vendo aqui que é também participante membro da iniciativa eidos que é o nosso projeto filosofia e literatura tá lá desde o início com a gente praticamente da do duolitera que é um projeto maus na área de literatura também tá lá é membro ativo participa e colabora com a gente ele é da área de filosofia graduado filosofia pela última e é uma pessoa também muito interessada nesse esse contemporâneo tá e então como eu já falei aí vocês vão lá no instagram e sigam meu perfil arroba filosófico arroba do litera do underline litera e se quiserem também o perfil da iniciativa Eidos porque não arroba iniciativa Eidos tudo junto meu perfil no facebook é meu nome obviamente Rogério Rocha e estamos aí o canal roger filósofo vocês divulguem disseminem compartilhem curtam vejam o card de vídeos assistam os vídeos que você gosta a Rogério não gosta de direito direito é chato pra caramba assiste um vídeo de filosofia pô então você ah não gosta de filosofia filosofia só viagem assiste um vídeo falando sobre literatura a gente fala aqui sobre tantas obras e tal então não tem razão para você dizer que não vai querer assistir alguma coisa daqui tudo bem então vamos seguir em frente a gente tá aqui porque e aí eu vou já passar a palavra para ele a gente tá por uma razão muito interessante muito importante de 100 anos de nascimento de Charles Bukowski sim o book os íntimos que foi um escritor sujêneres tem uma biografia bem interessante obras também a gente vai falar já sobre isso para isso sobre ele para isso a presença aqui do nosso amigo que é um grande admirador eleitor Charles Bukowski é colecionador também das coisas dele e algum bom tempo vem acompanhando a vida e a obra dele e a gente vai saber isso Marco Aurélio Mogueira muito obrigado por participar aqui do nosso nosso vídeo nesse quadro meu amigo Rogério novamente estamos aqui de volta né tivemos aquela oportunidade de gravar aquele vídeo lá no início da da pandemia eu é que agradeço aí novamente o convite para participar da palavra de um um escritor que é um dos meus prediletos né junto aí com o Edgar Allan Poe e eu é é é sentimente recentemente assim ano passado descobri também do Charles Bukowski era fã do Edgar Allan Poe né além de outros grandes escritores né né gostei é e é certo e é um enorme prazer estar de volta aqui né e participar essa desse aniversário aí né ensinando do velho safado conhecido como velho safado né e vamos ver se a gente consegue embarcar aí nessa viagem com certo uma certa maestria né tentando alcançar uma maestria para falar do Bukowski que é complicado apesar de ser um cara que é conhecido por escrever de uma forma bem bem autêntica bem direta desleixada às vezes e tudo mas tem algumas é particularidade que o torna um uma figura bem complexa sobretudo quando você está analisando de forma literária o Bukowski é verdade vamos lá vamos lá então vamos lá vamos começar bem antes de tudo para as pessoas que não conhecem assim obviamente para quem conhece isso vai ser apenas um uma reprise para quem não conhece a gente vai falar aqui rapidinho sobre a figura do do Bukowski a partir de um perfil biográfico mais síntese do perfil biográfico né então assim diferentemente do que muita gente possa pensar ele não é norte-americano a pelo fato de ele ter vivido lá e construído a sua obra nos Estados Unidos é a uma tendência de quem ainda não conhece não o conhece não leu não vê a biografia achar que ele é um escritor genuinamente norte-americano obviamente que ele por assim dizer tornou-se um norte-americano né porque ele é radicado lá era radicado lá se radicou e lá ficou né não sei dizer se ele se naturalizou aí é uma questão da biografia dele que eu não não tenho esse dado se ele chegou a naturalizar-se norte-americano mas ele nasceu na Alemanha foi muito jovem lá para os Estados Unidos morou acho que ainda um tempo em Maryland e aí depois lá pelos anos 30 1930 ele mudou-se para Los Angeles com a família enfim com os pais e começou a viver lá e foi onde a vida toda praticamente né viveu a vida toda dele lá na costa oeste norte-americana né naquela região ali da Bay Area perto de São Francisco perto daquela aquela região ali aquele pessoal da Califórnia no caso né na região da Califórnia em Los Angeles e tornou-se uma figura icônica popular né um dos ícones da cultura hollywoodiana vou dizer né embora ele não seja um cara de Hollywood mas dali da do ambiente literário de Los Angeles e da Califórnia e é a infância dele foi marcada por violência por um problemas com pai com a mãe né ele teve problemas também é com vou dizer assim com álcool né embora isso aí seja um traço biográfico que talvez não tenha tanta relevância quanto às vezes as pessoas pensam que tenha mas é ele teve esses problemas e ainda assim a carreira literária literária dele começa ele não tem um início muito positivo ou seja ele não foi descoberto cedo logo ele demorou um pouco para engrenar né e mais ou menos é por exemplo ele passou ele fugiu da guerra né passou praticamente os anos 40 todo bebendo e rodando o país de um lugar para outro morando em vários lugares em quartinhos e para escapar do alistamento para a segunda guerra mundial conseguiu né e também tentando lançar-se como escritor e aí na década seguinte nos anos 50 que ele vai iniciar pelo menos na época ele trabalha nos Correios nos Estados Unidos não acho que não dá muito certo não tem cara de ser um servidor público né não tinha pelo menos eu não tinha nenhum perfil de servidor público não deu muito certo e aí começou a escrever e aí quando ele começa a escrever primeiramente alguns poemas né nesse que foi o gênero que ele melhor expressou ele teve a chance de mais ou menos ali pelos anos 60 né quando ele começou a carreira de fato como escritor você começa a ver alguma coisa despontar mesmo do Bocosca é de 60 para lá tanto que ele começa a se amalgamar né com aquela galera aí dos anos 60 e isso vai gerar também uma série de outras leituras releituras ligações ligações corretas erradas né com esse com aquele e a questão dos versos crues pornográficos às vezes né e underground que é uma outra coisa com certeza uma palavra chave para descrever Bocosca e outros contemporâneos né underground o que que é ser underground né e em 67 ele vai para o jornal Open City um jornal alternativo né da cidade de Los Angeles e é convidado para escrever uma coluna e nessa coluna que é chamada notas de um velho safado ele começa a construir vamos assim dizer a essa imagem que ele vai acabar carregando para o resto da vida que é a imagem de um velho safado né tendo cinco ou não velho safado né inclusive sai um um livro com essas notas né exatamente notas de um velho safado isso que tem a ver com a coluna né que ele escrevia lá na nesse jornal Open City e que foi engraçado né porque era na verdade um personagem né Marcaralho de um velho bêbado obsceno e mal criado né como foi a peça que ele carregou também as pessoas fizeram uma uma associação do personagem ou da criatura né dele mesmo ou de daquilo que ele criou para escrever ali naquela coluna e ele foi durante muitos anos também essa imagem aí né essa imagem do cara do personagem que ele cria lá e tanto é que tinha acho que gente que ele que escrevia para ele tinha mulheres que que queriam coisa com alguma coisa com ele achando que de fato ele era né talvez aquelas mulheres mais assanhadas com a imaginação mais aflorada que iriam encontrar esse velho bêbado obsceno e mal criado né na realidade mas agora vamos para o que interessa eu vou minha pergunta primeira a primeira pergunta aqui para o Marco Aurélio é a seguinte o que você acha que se deve essa aura né criada em torno da figura do Charles Bukowski desse alemão que ficou conhecido aí pelos norte-americanos por escrever essa coluna no jornal da onde é que surge essa hora para você como é que é criada isso aí Rogério é eu acho que de um modo geral de um modo geral a sociedade do ser humano ele tem um facinho pelo subversivo né aquele cara que vai de de encontro a norma vigente ao modelo estabelecido e etc etc toda a história da humanidade e a história da literatura também tá recheada disso de escritores que acabam dispersando o facinho se não em todos porque acabam chocando uma determinada sociedade mas um celeste grupo sobretudo aqueles que se encontram excluídos ou se acham excluídos tem uma tendência natural de se identificarem com personagens subversivos né isso acontece com o próprio Edgar Lambert isso acontece com o Charles Baudelaire o Queroac e tantos outros né que tem essa outro role todos que tem essa linha mais que tem essa linha mais contestadora ou contestadora ou contestatória em relação ao sistema vigente a moral vigente é de imediato ocorre isso é as pessoas que simpatizam se sentem excluídas ou que de fato são excluídas tem mais um equilíbrio natural por esse tipo de escritor o fenômeno do bucólogo sobretudo aqui no Brasil é tem acontecido recentemente muito por conta da internet né as citações dele tem viralizado muito então as pessoas têm procurado é saber quem é esse esse estafado né é a partir dessas citações alguns claro já conheciam bem antes já liam e etc mas ele se tornou meio pop aqui no Brasil nesses últimos anos muito em decorrência da internet e suas citações sim então a esse meio aí das redes sociais né aqueles é site de citações que gostam de trabalhar essa questão do icônico né foram buscar nele esse esse algo de contemporâneo né que as pessoas gostam que é de gozar né o outro e fazer sarcasmo né aquela coisa sarcástica exatamente e nós poderíamos então já que você falou de sarcasmo falou dessa questão da internet desse espaço aí que de certa forma colocou ele em evidência por causa justamente dessa acidez e desse lado é que fala o que pensa né falava o que pensava assim ficar medindo muitas coisas a gente poderia chamá-lo de um cínico contemporâneo eu acho que sim na verdade o que acontece é como todo grande escritor aliás como toda figura marcante sobretudo na literatura a fase né a fase de escrita a fase de momentos e etc muito embora o que ele tinha tido ele tinha tido ele tinha tido meio linear né foi velho passado do início mas ele tem essas as relações mas é de acordo com a postura dele escrito você pode acabar você acaba enquadrando ele em determinados segmentos o cínico o ácido né é o o pornográfico o pornográfico o obsceno o misógino e por aí claro e tem esse lado também do bucóvis né e tanto que quando você começa a ler bucóvis dependendo da obra que você começa a ver no bucóvis o choque é muito grande por exemplo se você começa se você começa a lendo bucóvis por mulheres a única figura que você vai acaba tendo de um modo geral é que é um é uma misógino sim e dependendo de quem tá lendo você já exclui mas aí não entende não é que dependendo a postura da misoginia do bucóvis mas tentar entender a estrutura psicológica da vida desse autor bucóvis talvez seja um dos poucos exemplos e fica complicado você separar a obra da vida verdade porque ele mesmo disse tem uma citação dele ele disse que as obras dele são 96% a vida dele os outros 4% é a vida dele melhorada então é ele tá aí nesse seleto grupo que você não consegue dissociar o autor da obra né tanto o célebre personagem que ele cria o enginato é é ele por ele é ele é ele é ele é um alter ego para ser ele mesmo é ele e isso daí Marco Aurélio que você falou de dos autores que tem essa fusão da vida com a obra né eu pessoalmente eu acho isso interessantíssimo eu acho eu gosto muito de desses autores que foram assim e que eles são assim né porque convenhamos né isso é uma das coisas que também me atrai na 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 figura do escritor bucóvis e na pessoa né do do homem bucóvis que é o fato de ele ser ele mesmo né convenhamos que nesse mundo de literatura onde a gente finge tudo né que eu posso ser um cara que escreve belíssimamente brilhantemente brilhantemente eu posso ser exímio escritor de romances de contos de polímias enfim mas como pessoa humana eu posso ser um cara totalmente diferente daquilo que eu que eu que eu escrevo né de repente digamos eu falo sobre coisas amorosas bonitas belas mas como ser humano eu sou um traste né ou então o contrário né eu falo de coisas pesadas dark né assim intensas até violentas às vezes e você vai ver a figura né do 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 autor ou da autora de quem cria e é um cara pacato é uma mulher tímida né alguém que não não enfim então quando você consegue passar a sua verdade para tua obra né colando nela ou seja você está nela de corpo e alma eu acho que isso dá uma legitimidade uma força muito maior para a obra de quem vive mesmo e se confunde com a sua obra acho que isso eu acho um traço um traço importantíssimo de quem consegue fazer isso e e geralmente isso é natural né não é forçado você não não escolhe né confundir-se com sua obra acontece né vai acontecer inclusive ele fala na sobre a composição dos escritos dele que o escritor não tem que se preocupar com o leitor né né Bukowski não é um não Bukowski não é um cara que escreveu pensando em quem ele não tem um agradar ou não entendeu ele botou para fora o que estava sentindo tanto que aí é exige às vezes às vezes de alguns críticos sim sobre a prosa dele de dizer que ele não era tão bom em determinadas prosas porque na porque o que que acontecia naquele momento ele escrevia o que estava sentindo e pronto ele não estava preocupado com métrica com a geometria das palavras nada disso ele escrevia o que via algum diário tanto que o segundo livro dele o segundo livro de poesias ele mesmo depois se critica porque o editor estava pressionando para sair logo a segunda edição a segunda obra e ele disse que não trabalhava dessa forma sobre pressão porque sob pressão ele ia fazer algo sobre encomenda algo padronizado e aí ele perdia a naturalidade dele não seria natural não seria ele um negócio do poesias uma das marcas registradas é exatamente essa coisa crua por exemplo foram se criando certos mitos e certas digamos assim de verdades a respeito do Bukowski e ele tem a vida dele é cheia de curiosidade a composição dele enquanto ser humano enquanto personalidade é muito interessante então assim tem algumas curiosidades por exemplo ele vem da Alemanha o pai dele casa com a mãe dele que era alemã o pai era era americano acho que se não me engano da força aérea americana e aí eles eles vêm para os Estados Unidos isso aí o que que acontece isso é isso é acho que 1920 não 1922 o Bukowski tinha dois anos de idade dois anos foi o período só que ele passou na Alemanha até aí tudo bem até aí tudo bem aí ele vem como era no pós-guerra da primeira guerra mundial quando eles chegam aqui nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos melhor dizendo a mãe dele tem uma preocupação de americanizar a própria vida dela para ter mais uma aceitação e para se condicionar a vida americana e aí os alemães tentam se desmembrar da figura da imagem do país Alemanha por conta da primeira guerra aquela coisa toda que a gente já conhece historicamente falando e aí começa o primeiro detalhe a curiosidade em relação ao Bukowski que é o seguinte como o nome é de origem alemã geralmente o W tem som de V você disse é Bukowski é V né e aí mas nos Estados Unidos e muitos aqui também pronunciam Bukowski onde o W ali tem um som de A U como no inglês né isso foi uma invenção da própria mãe dele para tentar fazer o nome alemão se americanizar então gramaticalmente ou foneticamente não está errado falar Bukowski que seria o termo correto sim e o Bukowski o que acabou ficando por conta da mãe dele que teve que ensinava as pessoas não ele se chama Charles Bukowski né Henry Charles Bukowski Bukowski júnior na verdade ele é júnior né em relação ao pai dele e aí começa toda a constituição desse indivíduo chamado Charles Bukowski né como você citou aí no início a questão da criação com o pai dele que era extremamente violento né essa violência tem um impacto gigante na personalidade do Bukowski né eu costumo dizer que o Bukowski sofreu muito com isso né eu costumo dizer que o Bukowski eu costumo dizer que o Bukowski teria todos os elementos para se tornar um psicopata com certeza concordo contigo um assassino do serial alguma coisa do tipo ainda bem que o emberedor não teve os elementos para isso emberedor para a literatura então o que que acontece para a gente ter noção do que essa criança passou do que esse jovem passou em termos de violência né o pai dele por exemplo mandava ele capinar passar aquela máquina de grama isso lá quando eles moravam em Los Angeles e o pai dele dizia que se tivesse uma folha uma grama diferente das outras em termos de altura ele ia apanhar o pai dele saia com uma régua medindo todo o gramado para vocês terem uma ideia isso a gente está falando uma criança de 6, 7 anos de idade e aí ele encontrava quando ele encontrava uma grama que estava fora desse enquadramento desse esquadramento ele levava o Bukowski para o banheiro tinha um cinto um chicote lá especial só para bater no Bukowski e o Bukowski narra tudo isso ele ficava com marcas horríveis que chegava a sangrar e ele diz que o pai dele só parou de bater nele no dia em que ele apanhou e não chorou e não gritou ele diz que não ia dar esse prazer ao pai dele de vê-lo novamente chorando e gritando então ele segurou a boca lá a gente está falando isso agora com uma criança de 10 anos de idade como eu disse 6, 10, 11 anos entendeu então assim uma violência muito grande e aí o que acontece e nesse processo ele cria também o Angeliza pela mãe porque ele diz assim ele diz que entendia a mãe não interferir o pai violento machista a mãe dele também apanha muito do marido mas o que mais o magoava era que depois da surra quando o pai saía a mãe não vinha abraçá-lo não vinha acariciá-lo afagá-lo ele diz que isso o magoava muito mais do que a mãe intervir durante a surra por exemplo do que ter apanhado do pai que já era muito duro e isso seguiu durante toda a infância a puberdade e a adolescência dele para piorar a situação o Bukowski teve um problema muito sério com acne com espinhas que acabou com o rosto dele o rosto na costa ele tinha vergonha de praticar atividade física na escola por conta dos calombos das acnes que saíam e o tratamento era horrível ele ia para o hospital era retirado toda aquela secreção e tinha que cauterizar e isso era todo ele chegou a ter acne no céu da boca então isso fez ele se tornar uma pessoa altamente retraída recusa então assim ele narra por exemplo e tem um outro pesquisador que mais tarde eu vou falar e alguém poderia dizer ah, isso foi só palavras do Bukowski não tem um até pegar aqui eu vivo o Howard Howard Sones que fez a biografia dele é considerado biografia mais completas essa aqui é da editora no Brasil e ele narra tudo isso a partir de cartas de relatos de amigos isso tudo realmente foi verdadeiro então ele tinha dificuldade de relacionamento com os amigos dele ele tinha dificuldade de relacionamento com as garotas o Bukowski só vai ter relação sexual já adulto bem adulto então assim porque ele não sabia falar com as pessoas e tinha esse medo a única linguagem que o Bukowski sabia para se relacionar com as pessoas era a violência toda aquela violência que o pai dele proporcionou a ele ele usava na rua brigando com os amigos se metendo em briga aí é que começa o processo o alcoolismo dele digamos assim ele envereda por essa coisa da bebida ainda adolescente e aí ocorre um episódio específico que um dia ele chega bêbado em casa isso por volta aí dos 17, 18 anos alguma coisa nessa faixa etária e ele chega tão bêbado que quando ele abre a porta ele vomita a sala e o pai dele com toda aquela delicadeza pega a cabeça dele e empurra em direção ao vômito e diz a ele sabe o que a gente faz quando um cachorro faz merda a gente esprega a cara do cachorro na merda quando ele tenta fazer isso o Bukowski se desvencilha e dá um soco no pai a mãe vai para cima do Bukowski arranha ele você está louco bateu no seu pai e ele foge de casa nesse dia depois ele retorna e tudo mas ele passa um tempo perambulando exatamente pelas ruas de Los Angeles e quando a gente fala Los Angeles isso é bom deixar claro a gente não está falando da Los Angeles glamorosa do cinema a gente está falando da Los Angeles underground da Los Angeles suja isso dos bares dos bares de mendigos gente de rua aqueles outsiders aqueles caras ladrões exatamente então assim essa relação familiar essa criação familiar do Bukowski vai afetar um impacto tremendo a personalidade dele e as obras a misoginia do Bukowski é os escritos dele é quase uma autoproteção quase não é uma proteção porque ele tem medo de se envolver sentimentalmente com as mulheres ele começa a ter uma algeriza com todos os sentimentos humanos que são todos porque ele tem medo de sofrer a mesma violência que sofreu do pai e da mãe do silêncio da mãe entendeu então isso aí é um traço muito marcante que vai acompanhar o resto da vida com determinadas oscilações porque aí que tem uma coisa muito diferente inclusive um dos editores lá do primeiro e do segundo livro de poemas me foge agora aqui o nome dela acho que é Colby alguma coisa e ela diz assim que quando ela o conheceu pessoalmente ela disse assim é um gigante com um coração extremamente gentil então ele é um cara na verdade que quer se proteger através de toda a violência que ele sofreu mas no fundo ele quer ser amado ele quer ser gostado ele quer ser admirado e etc mas ao mesmo tempo que as pessoas tentam demonstrar esse sentimento para ele ele fica com o pé atrás porque ele tem muita desconfiança com a raça humana digamos assim de modo geral tudo em função desse lar conturbado que ele viveu e isso é uma coisa assim marcante por exemplo é outra coisa do mito do Kukovsky esse lance da guerra quando ele foi se alistar e aí muita gente diz ah ele fugiu do alistamento e tal na verdade ele foi declarado inávito tem um relatório do psiquiatra do lado do hospital é um termo que muito eu fiz uma pesquisa mas não encontrei mas muito provavelmente é uma nomenclatura da época já que a gente está falando ali dos anos 40 30, 40 para se alistar 30 é no caso perto da guerra isso da segunda guerra mundial agora no caso e lá foi colocado inapto uma sigla 4F e o Kukovsky narra como que isso seria uma sigla que identifica uma pessoa psicopata só que o Howard Sounis ele pesquisa e diz que não diz que isso lá determinava que era uma pessoa extremamente sensível logo não serviu para ser um soldado e o Kukovsky tem muito disso ele quer mostrar que é durão para ele fica feio ele dizer que não entrou no exército porque ele era muito sensível aí ele prefere voltar eu era psicopata eu fui diagnosticado por psicopatia porque ele precisa manter a fama de durão então assim a vida dele é cheia dessas coisas como ele mesmo disse 96% da minha obra é a minha vida os outros é ela melhorada isso aí é um dos exemplos tirando o lago mais negro tirando o lago mais negro ele usa de uma fantasia para melhorar a imagem dele de durão ó foi inapto para as forças armadas porque sou psicopata quando na verdade não era isso os psicólogos lá e os psiquiatros que analisaram ele viram não esse cara é muito sensível para ser do exército ser do exército é vir né é mas essas informações que você acabou de trazer eu acho sempre muito válidas no seguinte sentido eu sou daquelas pessoas que acreditam e leem e que acreditam piamente que nós conhecemos melhor as obras dos autores e autoras conhecendo também quem eles foram traços da sua vida porque eu estou estudando literatura agora assim de forma mais séria e eu vejo alguns autores ou linhas teóricas isso daqui até foge a nossa conversa aqui já em seguida eu já vou encaminhar uma terceira pergunta para você mas eu há uma passagem um momento da teoria da literatura da história do ensino da literatura nos cursos de letras em que uma linha de estudiosos de teóricos cria a ideia desenvolve a ideia argumenta que nós não devemos ler a obra de alguém pelo que ela foi pelos traços da sua biografia que a obra não tem nada a ver com a questão de quem foi quem foi em que época escreveu porque escreveu e eu sou totalmente contra essa visão eu sou crítico dessa visão dos teóricos cientificistas da literatura entre aspas dizer que uma coisa é a obra a obra tem uma vida própria ela sai do domínio de quem a escreveu e aí eu tudo bem eu vou vamos lá falar que sim mas eu dizer daí eu querer dizer que eu não posso ou eu não devo querer entender melhor a obra entendendo melhor o que foi a vida de quem escreveu a obra e como e quando ela escreveu cada uma daquelas coisas ali aí eu acho que é um argumento muito fraco eu acho o seguinte a minha opinião pessoal em relação a isso é o seguinte inclusive na filosofia a gente tem isso também tem distorciar uma coisa da outra eu acho o seguinte eu acho que as duas coisas devam ser estudadas e cabe aquele que tiver condições de fazer a determinada dicotomia não é porque o Stephen King escreve os livros de terror de suspense e tudo que necessariamente ele seja um cara sombrio muito ao contrário esteticamente como ele se apresenta nem parece ser assim esse talvez seja um exemplo que o autor é de um jeito e o escrito é de outro mas como se sabe que um é diferente do outro é exatamente porque você foi estudar os dois claro então eu e é esse ponto que você está tocando são aquelas pessoas que falam terminantemente que você não deve conhecer a biografia eu acho que você tem que analisar tudo nesse ponto aí eu acho que você tem que ser bem cartesiano pegando lá o uso do método vai separando as partes analisando tudo analisa o todo decompõe em partes e aí você vai ter a compreensão exatamente eu sou a favor dessa coisa cartesiana nesse viés literário que a gente está falando aqui eu acho que cabe até por conta das curiosidades e tal e você volta e meia vai se deparar com determinados autores que coadunam a mesma coisa a vida pessoal com a obra como é o caso do Hugo Copse assim com tantos outros e outros mais que às vezes a vida dele é mais interessante do que a sua obra tem gente gente que a obra é muito chifrinha e fraca água com açúcar não tem nada de grande monta mas você vai ver a vida da pessoa foi muito mais interessante do que o que ele colocou na obra e o contrário também gente que teve uma vida muito chatinha muito dentro do padrão mas a obra era um negócio assim grandioso era um outro mundo outro status mas vamos para a terceira pergunta Marco Aurélio o que te atrai mais no mundo literário de Bukowski é o cinismo é a autenticidade dele ou a paixão pelas mulheres antes antes da dessa dessa resposta ainda nesse campo da curiosidade pegando o gancho do que você falou estou me abaixando aqui porque a água molhou a água molhou um dos livros agora mas está tranquilo que foi o lance do emprego dele nos Correios como funcionário público e etc e etc isso também é outro mito que às vezes cria e não se não se tem informação ele passou anos se não me engano foi 12 anos trabalhando nos Correios com um serviço que consumiu muito a vida dele claro ele não era um exímio funcionário a primeira coisa que ele providenciou foi conseguir o turno da madrugada para trabalhar ele chegava a noite para trabalhar porque do dia ele estava dormindo ele geralmente acordava meio dia e conseguiram emprego e aí tinha uma coisa interessante na empresa de Correios é que basicamente a maioria dos funcionários eram negros né e Bukovski era um dos poucos brancos que eram protegidos por esses funcionários negros porque ele tinha esse comportamento de excluído entendeu então as pessoas cobriam o turno do dedo as pessoas o colocavam num setor onde os supervisores não circulavam muito para identificar por quê? porque Bukovski estava sempre de ressaca né e isso comprometia demais o trabalho dele então esses amigos negros e aí a gente está falando aí dos anos 30, 40, 50 alguma coisa assim o racismo o racismo está lá em cima no auge né então um cara branco ser protegido pelos negros era simpatia era um sinal de que ele devia ser uma boa pessoa não deveria ser uma pessoa exatamente e isso era outra e isso era outra braço marcante de Bukovski quando ele é elencava alguém como seu amigo ele protegia indo e voltando né então ele devolvia essa reciprocidade aí da da esse altruísmo mesmo que os amigos dele divessem o correio e essa vivência dele nos correios acabou gerando o primeiro romance dele sim né que é o cartas na mesa cartas na rua por isso mesmo né cartas né correio desculpa cartas na rua cartas na mesa cartas na rua e aqui a gente tem o o personagem né o Ench Nass aqui que começam as histórias do Ench Nass que é todo esse período que ele viveu nos correios que trabalhou nos correios né juntamente com a vida dele de de escritor com prostitutas com álcool com mundo underground né então esse romance aqui trata exatamente disso cartas na rua é o início do mundo né o início de tudo aí exatamente isso aqui foi lançado em 1971 e é isso agora quanto a sua pergunta né o que é que me atrai nesse mundo literário dele o Bukowski pra mim eu conheci o Bukowski assim é aí talvez pudéssemos até coadunar duas perguntas sim numa só conheceu o Bukowski por quê isso aí é um determinado momento no serviço conversando com uma amiga e aí determinadas citações determinadas falas minhas quando eu não tinha saco de manter digamos assim um certo formalismo e aí eu tinha umas tiradas meio secas aí ela vira pra mim e disse assim vem cá tu já leu o Bukowski e eu disse não nem conheço na verdade na verdade eu nem conhecia e ela disse assim procura tu vai gostar demais do Bukowski né e aí o primeiro que eu li foi cartas na mesa cartas na rua não sei quando é que eu estou com essa história de cartas na mesa cartas na mesa se não me engano é um romance de Agatha Christie então enquanto todo mundo indica misto quente né talvez a obra mais clássica dele o romance eu comecei por cartas na rua o primeiro romance e adorei adorei de imediato né por conta da acidez por conta da autenticidade por conta da prosa da fala direta do mundo real o Bukowski não cria floreios não pra narrar aquele mundo de Los Angeles que ela faixa do mundo nu e cru né nu e cru né então assim ele é o cara anti-demagogo anti-simorismos anti-metáforas se você olhar as fotos que o Bukowski tem nenhuma ele tá bonito quer dizer na verdade tem uma foto que ele tá elegante nesse livro aí da biografia dele mas o restante é sempre à vontade é com uma garrafa de cerveja é bebendo essa estética que alguém poderia dizer assim ah mas isso não tá incentivando a algo negativo a questão aqui não é essa de se o Bukowski incentiva ou não a questão aqui é que o Bukowski não tem vergonha de mostrar como o homem realmente é e como essa sociedade muitas vezes na maioria das vezes é bem hipócrita nesse ponto ele se assemelha a Nelson Rodrigues quando o Nelson Rodrigues através das suas obras sim a vida como ela é a vida como ela é ele descortina a classe média brasileira a vida como ela é vamos dizer assim lógico com o perdão aqui dos críticos literários que não nos ouçam seria quase que um equivalente não tô dizendo que um copiou a outro não é isso nem quem copiou a quem mas seria o nosso equivalente de um Charles Bukowski né dizendo assim exatamente exatamente né e aí começa aquela coisa toda dos poetas malditos dos escritores malditos e tudo mas é uma linha muito similar a todos eles sobre essa condição de mostrar o verdadeiro o autêntico né então o Nelson Rodrigues faz isso muito brilhantemente quando descortina a classe média brasileira digamos assim olha vocês fazem isso vocês fazem aquilo e até então ninguém tem coragem de escrever sobre isso e é o que Bukowski faz né então todo mundo que torce o nariz para Bukowski só consegue dizer assim ah é um pornográfico é um alcoólatra é o cara do alto e tal não sei o que e não se atém muito ao que ele está escrevendo ao que ele está dizendo a verdade e muitas vezes até dentro da própria poesia dele ele consegue manter esse tom poético e ao mesmo tempo mostrar a verdade eu até separei é exatamente exatamente eu até separei um aqui esse é se eu localizo aqui eu tinha até comentado com você antes né sim que era a questão do trânsito olha como Bukowski que narra o trânsito e ao mesmo tempo fala de uma forma crua a verdade sobre a condição humana nos tempos contemporâneos ora o contemporâneo Bukowski quando ele escreve isso aqui anos 40 anos 50 esse período que ele passou aí até os 70 e que é tão atual quando você ouve ler você diz assim cara isso foi escrito agora porque o mundo ainda está assim entendeu que isso aqui é do você fica tão sozinho às vezes que até faz sentido né todos esses que eu estou mostrando são da LPM LPM é que faz um trabalho magnífico com as a edição das obras de Bukowski no Brasil se não fosse a LPM não estou dizendo que não haja outras né mas a LPM tem feito isso já trabalho fantástico trabalho editorial fantástico muito bom de tradução etc muito bom dirigindo no inferno as pessoas estão exaustas infelizes desfrustradas as pessoas estão amargas e vingativas as pessoas estão iludidas e temerosas as pessoas estão enraivecidas e pouco imaginativas do que resta de si mesmas no modo como dirijo algumas mais odiantas mais frustradas do que as outras algumas não gostam de ser ultrapassadas algumas tentam impedir que outras as ultrapassam algumas tentam bloquear trocas de faixa algumas odeiam carros de um modelo mais novo e mais caro outras nestes carros odeiam os carros mais velhos a autoestrada é um circo de emoções baratas e mesquinhas é a humanidade em movimento seus motoristas vindo na maioria de algum lugar que detestam e indo para outro que detestam na mesma medida ou mais as autoestradas são uma lição sobre aquilo em que nos transformamos e os acidentes e as mortes são na maioria uma colisão de seres incompletos de vidas lamentáveis e dementes quando dirijo pelas autoestradas eu vejo a alma da humanidade da minha cidade e ela é feia 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 os vivos sufocaram o coração de vez isso aqui é brilhante é muito bonito intenso o cara consegue coagunar num exemplo de trânsito todo o arcabouço do existencial humano da vida moderna com a mecânica da loucura do trânsito quantas vezes a gente já não viu quantas vezes a gente já não viu um carro não deixar outro ultrapassado porque meu carro é maior mais potente então assim inclusive tem uma animação perfeita do pateta da Disney que é o homem o motorista e o carro no tribunal sendo julgado é isso mesmo ele enlouquece dentro do carro exatamente então em relação a isso a gente está falando da escrita dele qual a influência dele na linguagem dos teus escritos você tem trabalho aí que está em curso de microcontos em que ele te influencia em qual nível eu tenho um trabalho aí um projeto de microcontos na verdade tem um microconto um livro de microcontos e um romance ambos eu não vou ainda divulgar exatamente porque ainda não estão prontos né e eu acho que nesse caso aí se confunde confunde um pouco tal qual o povo escreve com a sua obra porque quando já tinha um certo escrito parecido em determinadas em determinados microcontos falando exatamente do livro de microcontos e aí surge essa amiga e diz assim vai ler o Bobowski parece muito e aí acho que potencializou um pouco em determinadas coisas mas eu diria que tem uma influência muito grande assim como o próprio Ed Galancourt embora a linguagem do Ed Galancourt é outra é outra na verdade assim o produto dele porque aí você vai dizer ah são obras mais de mistério de suspense do terror do terrífico digamos assim mas tem muito do viés psicológico do ser humano uma vez eu vi um crítico dizendo uma vez eu vi um crítico comentando que a diferença do Ed Galancourt para outros escritores de terror é que geralmente nos outros escritores de terror você coloca um homem normal dentro do universo de demônios de espíritos de fantasmas do terrífico do sobrenatural e que o Ed Galancourt ou não ele pega um homem ele pega um mundo normal e coloca um homem perturbado dentro de ele dentro desse mundo dentro desse mundo a gente vê isso lá em coração denunciador a gente vê isso em William Wilson são contos aí o gato preto né então assim isso aí é uma marca muito forte isso não quer dizer que os meus escritos são nesse viés do terrífico do terror sobrenatural eu digo no sentido mais de composição da escrita do Ed Galancourt eu tenho um pouco dessa influência por assim dizer por sinal mas o Bobski é mais potente é mais forte né é nessa questão na questão dos microcontos é nessa questão do ácido do contundente do verdadeiro da falta de hipocrisia né ou a crítica à hipocrisia melhor dizer sim a crítica é algo que me alimenta bastante eu acho muito interessante no Bukowski por sinal são duas referências muito boas né ter Paul e Bukowski são duas referências duas influências muito importantes e o que eu acho interessante Marco Aurélio mais uma vez aqui falando de algumas coisas da vida e da obra dele né é essa ideia de que há uma riqueza das vidas que são sempre iguais né ele fala de questões do cotidiano que até são coisas banais né que a gente vê todo dia que não tem nada de muito rico né por exemplo a forma como ele narra expõe fala sobre a mulher sobre cada mulher que ele conhece cada relacionamento que ele teve ou tem ou queria ter a bebida e faz aquilo parecer diferente mesmo falando quase que de um tema só né mas ele consegue fazer aquilo render de forma apetecível né e mostra também que as coisas como vidas bem miseráveis né que ele fala de um aspecto bem miserável da vida humana né do humano na verdade né que todos nós temos né nossas mazelas ele não fala só do não fala do belo em si né ele fala do que todo mundo vive inclusive daquilo que não é o que a gente gosta de contar pros outros né porque pros outros a gente encontra o lado bom da vida e às vezes a gente esconde o lado ruim mas ele retrata isso nos livros né e isso acho que acaba dando uma vitalidade muito grande pro escrito dele tanto na poesia quanto na prosa né a vitalidade tá justamente em falar do humano demasiado humano nesse nessa miséria da condição humana né diferentemente de maquiar ou mostrar um homem o homem aí que eu digo o ser humano né homem, mulher quem seja como uma coisa outra mais né mais complexa tem um determinado período da vida do Cops pegando um gancho aí nessa sua fala que por conta do álcool ele começa a ter problemas né ele tem uma úlcera começa a vomitar sangue uma série de problemas e o médico diz que ele vai um médico o médico diz que ou ele para de beber ou ele vai morrer e aí ele dá uma maneirada na bebida é o período onde ele começa a canalizar um outro vício que é a aposta em corridas de cavalo ele ia muito pai todo e aí é um período em que ele manera na bebida né uma das namoradas lá que ele arranja nesse período ela comenta isso e agora foca nas corridas de cavalo e tem uma prosa dele que é um pouco longa eu não não peguei ela toda mas esse trecho específico para falar dessa coisa simples é que e que é marcante porque o Bukowski fala da coisa simples do cotidiano mas tem muita coisa ali inserida e cabe ao leitor a interpretar a profundidade sobretudo existencial do que ele está querendo dizer nessa nessa prosa ele narra lá que apostou em cavalo X e o cavalo se desinvestou a correr saiu do páreo atravessou a cerca e morreu a prosa a prosa meio que termina assim a priori você acha assim pô perdi meu tempo lendo uma página que só fala que um cavalo atravessou uma cerca e morreu mas aquele cavalo é o Bukowski quando ele escreve isso ele fala dele né reparem que os cavalos no hipódromo na corrida elas seguem aquele padrão circo ovalado né da corrida esse cavalo é o que rompe o sistema é o que quebra a cerca e atravessa e morre no final porque por que eu morrer no final porque seria interessante ele narrar mesmo que o evento não tenha corrido assim mas ele poderia narrar o cavalo saiu daquele circuito e foi embora ganhou a liberdade e foi ser feliz porque pra Bukowski não tem final feliz pra ele não existe essa coisa de final feliz entendeu então esse cavalo vai morrer mesmo mas ele morre quebrando o sistema do circuito da corrida do hipódromo ele contesta ele é o contestador esse cavalo morri mas não fiquei correndo aqui não fiquei dando voltas no mesmo lugar exatamente então assim em coisas pequenas ele traz tanta verdade e de forma bem prosaica e essa é a outra coisa que faz com que o Bukowski seja magnético é que a linguagem dele é simples você quase não vai precisar ir ao Google ou ao dicionário pra entender o que ele está escrevendo exato é verdade é uma linguagem muito simples mas ao mesmo tempo muito rica do ponto de vista filosófico e psicológico até tem um trechinho aqui do as pessoas parecem flores finalmente até o título já é já é engraçado as pessoas parecem flores finalmente e a capa é o que? um cátio um cátio ou seja um vegetal cheio de espinho cheio de espinho é fácil é uma provocação em cada linha dele é uma provocação e aqui no capítulo 1 tem uma frase simples que abre o livro que é assim o coração ruge como um leão diante do que nos fizeram ou seja aqui claro é um coração magoado mas ele não ele não narra como um sofrido coitadinho que está no fundo do quarto o coração ruge como um leão foi ferido mas está rugindo ou seja mantém aquela fama de durão que ele precisa manter uma altivez exatamente dói esse coração sente tem sentimento mas ao mesmo tempo ele não é um leão continua lá bravo exatamente isso é uma coisa muito marcante nos escritos do Bukowski ao mesmo tempo ele tem essa pegada mais sutil mais suave que aí volta aquela questão lá da editora que disse era um gigante com coração gentil há uma suavidade que se você olhar pensa até que não foi Bukowski que escreveu como esse aqui que é Canção de Amor Invertida eu poderia desmanchar noventa montanhas aos berros até torná-las menos que pó se apenas um ser humano tivesse olhos na cabeça e coração no corpo mas não há chance meu Deus nenhuma chance rato com rato cão com cão porco com porco ouça o piano bêbado perceba o mito da misericórdia fique quieto pois até a voz de uma criança rosa e nós não fomos enganados foi só porque quisemos acreditar é quase um escritor vitoriano digamos assim se alguém chegasse e dissesse aqui isso não é de Bukowski é de Charles Baudelaire poderia passar está lá em cores do mal você acreditaria poderia até passar como sendo realmente um outro escritor e não ele que escreveu isso daí exatamente então assim o Bukowski não é um escritor que você possa subestimar você vai encontrar escritos que você não isso aqui eu não gostei muito mas com certeza em qualquer obra dele você vai encontrar nessa forma crua prosaica cotidiana você vai se identificar com alguma coisa de grande valor por que que passados 100 anos do seu nascimento ele ainda tem essa atualidade aí vertiginosa e radical por que que você acha que você acha que ele ainda vai render muito nós ainda vamos poder ler com uma atualidade gritante ainda por mais décadas a obra de de Bukowski eu acho que sim Rogério porque a grande maestria do Bukowski é falar sobre a condição humana de uma forma super acessível super acessível se você for ler um Shakespeare é atual muitas questões certo questão da traição a questão do poder a questão da mentira a questão da paixão do amor do ódio do ciúme como em Oterno das disputas da guerra vai estar atual mas se você não adaptar para um português prosaico e aí você perde muito da obra do Shakespeare né então mantendo um português mais ou menos condizente com o que é a peça atual ainda assim não é algo tão tão fluido de se ler você para ler Shakespeare precisa de uma prévia suponho eu isso é uma opinião particular altamente subjetiva também acho o Bukowski não o Bukowski se você nunca leu nada na vida pode começar você vai entender pode começar pode começar por ele né ao passo que alguém possa um jovem um adolescente pode começar a pegar e vai ler tranquilamente tranquilamente né e essa peça de ah porque é um escritor pornográfico ah é um bêbado e tal se você for ver nos escritos do Bukowski tem tudo isso mas isso aí são adereços o cerne da questão é o outro são outros são outros e é cru e é prosaico e é acessível sim então assim e é muito humano demasiado humano né parafraseando aqui o Nietzsche então assim isso aproxima muito da alma o mais que você até você até se você é do tipo formal certinho politicamente correto essa leitura vai funcionar porque ela vai ser um espelho ela vai quebrar é um espelho que quebra na sua cara digamos assim porque o Bukowski vai mostrar realmente a condição humana e nos relatos dele ele conta cita diversas passagens de personagens que vão interagindo com o Henry Chinaski que é o personagem fictício onde ele vai descrevendo pessoas que vivem dessa hipocrisia que vivem da imagem né então isso aí é muito forte e nesses tempos de internet de instagram de facebook de twitter o Bukowski é pra lá de ator verdade e isso daí realmente é uma é uma vantagem né porque ele como você falou ele consegue ele consegue jogar para o futuro né um pouco ainda pra outras gerações a atualidade da sua obra em função do que você bem acabou de destacar da questão dessa essência do humano que continua basicamente a mesma né muitas coisas mudaram mas a essência humana continua com essas mazelas né e inclusive uma outra coisa que eu vejo também é que ele pode ser também um bálsamo entre aspas vou até dizer um bálsamo mesmo para aquelas almas que se identifiquem com o sofrimento dele e mais que se vejam refletidas naquele personagem que é ele e que é a vida dele né ou seja quantas e quantas pessoas não vão ler o Bukowski e vão se encontrar ali porque vão dizer o cara eu estou solitário minha vida é assim é uma droga ou então eu não gosto ou então eu gosto mas poderia ser de outro jeito né ou eu sofri pra caramba alguém que apanhou apanhou da vida apanha todo dia e mesmo assim continua e vai né tropeça levanta então olhar aquilo ali que ele traz é também você se encontrar naquilo dizer não eu também sou como esse cara ele era como eu também né então isso daí cria um laço profundo entre certos leitores e até como você falou até quem não é isso daí mas quem não um dia não passou por isso né quem um dia não ficou sozinho bebendo quem um dia não chorou quem um dia não né então você vai encontrar algo seu ali nele por causa da humanidade né a outra coisa muito importante você falar isso aí porque tem outro detalhe muito importante nessa essa conjectura aí do personagem do Cobbs é o seguinte é o caráter da própria inspiração não que vá se inspirar você a beber e pumbar a beber arrolando mas é a inspiração de uma vida mais autêntica diante das coisas que tem em volta das máscaras entendeu e isso das máscaras que caem né com ele não tem essa máscara com ele não tem isso né os únicos momentos em que tem de máscara dessa autenticidade é aquilo que eu falei já nesse viés bem psicológico quando ele precisa se proteger quando ele tem medo do sentimento do gostar mas ainda assim em alguns momentos ele vai como a gente vê em algumas poesias dele ele vai baixando a guarda quando a filha dele nasce a única filha dele a Marina ele não se torna o melhor pai do mundo por conta disso muito pelo contrário ele continua bebendo a mãe é que que se vira lá cuidando e tudo e tal não sei o que mas nos momentos em que ele está presente com a filha né é um carinho assim em demasia então assim pra aquele sujeito que negou a abrir a porta pra sentimentos há pontualidades ali em que ele baixa a vada e volta a frase lá da editora é um gigante com um coração muito gentil verdade e Marco outra questão que eu gostaria de colocar aqui pra você é o que você gosta mais dele nele melhor dizendo no Bukowski você gosta do Bukowski em prosa ou gosta mais do Bukowski escrevendo poeticamente e e e mais o que foi que te levou você já falou aí de certa forma você já respondeu essa pergunta né mas dentro disso aí ou seja o porquê que você gosta mais da poesia ou porquê você gosta mais da prosa dele né se é que a gente pode fazer essa essa diferenciação aí dentro da tua perspectiva como leitor dele assim você acha que ele é primeira pergunta é você acha que ele é melhor em prosa ou melhor em poesia e a segunda é porquê você gosta mais desse lado que você disse que ele é melhor é como opinião pessoal como uma pergunta bem pessoal é sim eu não eu não não faz não faz essa diferença você gosta dele não faz essa diferença o que acontece a experiência é o seguinte aquilo que eu leio do Bob Hobbes que bate pronto o que bateu naquele momento foi aquela prosa então perfeito cartas na rua é um romance é uma prosa eu acho espetacular tá é mas esse esse por exemplo cadê aqui o outro esse que é de poesia perfeito tem boas poesias mas não é o meu predileto sim o meu predileto é esse sim que é realmente o melhor livro dele de poesia então assim depende muito daquilo que bate daquele momento é uma experiência altamente idiosincrática né aquela coisa que você tá sentindo e pronto então é mais ou menos essa minha relação com a prosa e com a poesia do Bukowski não é que eu ame tudo que ele escreveu Bukowski mais da prosa do que da da poesia essa parte aí eu realmente deixo pros pros críticos literários que possam fazer um raio-x mas concatenado de toda a produção cultural dele a minha relação com a obra deles e aliás com quase todos os poetas malditos ou não é muito pessoal é o que eu leio e o que bate essa que eu li aí do coração coração ruge como leão diante daquilo que eles fizeram pra algumas pessoas isso pode passar batido pra mim isso foi super impactante sobretudo porque é um texto pequeno é uma frase praticamente que é sobretudo marcante a prosa do cavalo que quebra a cerca e vai embora e morre pode passar batido pra alguma pessoa mas pra mim foi forte e aquilo é uma prosa já não é uma poesia e que acaba tendo ares poéticos impulsão de um destrinchamento aí psicológico em relação a essa situação dele então é uma relação assim muito de pessoalidade se bate ou se não bate eu realmente não tenho condições mesmo pra fazer um critério especializado sobre o que é melhor do que o Kofsky prosa ou poesia eu posso falar do que me bate e o que me bate é tudo dele com determinadas coisas né pareceu meio paradoxal o que eu falei tudo com algumas coisas mas eu quis dizer tudo no sentido de prosa e poesia tudo que ele produziu algumas coisas dentro desse tudo que ele produziu beleza então pra gente vamos aqui já encaminhar pro nosso final né mas a gente vai ter ainda aqui um fechamento eu eu pode falar é vamos ainda ter um fechamento ainda tem uma última pergunta pro nosso querido Marco Aurelio Nogueira que está aqui com a gente comemorando 100 anos de nascimento de Charles Bukowski ou Bukowski como vocês quiserem e que é o homenageado aqui desse nosso vídeo desse nosso bate-papo dessa nossa análise rápida bem rápida da obra dele de algumas coisas marcantes a partir do que está sendo apresentado aqui pelo nosso convidado especial e antes da gente falar dos livros que eu vou pedir que você faça também mais algumas sugestões Marco pra quem estiver aqui conosco assistindo até agora até esse minuto aqui que eu espero que todos assistam até o final e quero paciência de nos acompanhar quero paciência de ficar aqui já uma hora temos mais ou menos quase isso uma hora aqui o que você poderia destacar ou sugerir aí para os nossos inscritos para quem está conosco agora assistindo esta conversa a respeito da leitura para quem quer conhecer melhor esse escritor fascinante que livros que obras você indicaria dentro desse desse todo aí que é a produção dele eu vou mostrar tudo que eu tenho aqui da coleção do que saiu aqui no Brasil ok se não me falha se não me falha a memória eu acho que eu só tenho três livros do Bukowski que eu não tenho são três inclusive um que foi lançamento agora recente eu ainda não peguei é Bêbados e Bebidas que é um livro de pontos e prosas dele que é só sobre poemas também de tudo dele relacionado com a bebida mas enfim eu vou sugerir os livros aqui a partir mais ou menos da minha vivência primeira coisa assim você não precisa ler Bukowski na ordem que os livros foram publicados ele não oferece uma cronologia qualquer livro você pode pegar a única diferença qualquer um a única diferença a única diferença é que uns vão ser romances e outros poesia poesia crônicas e etc crônicas é com outros eu comecei por cartas na mesa é comenta cartas na rua cartas na rua cartas na rua cartas na rua com a Agatha Christie na cabeça eu acho que a Agatha Christie cartas na rua cartas na rua tem até essa formato aqui de Pelopio sim que é uma carta um era o estilo antigo das cartas que a gente mandava é o período que ele trabalhou nos Correios americanos divertido ácido impactante você ri pra caramba ao mesmo tempo você diz assim rapaz esse sujeito é doido Bukowski é o tipo de cara que lê inclusive pra quem quer ser mais moralista pra olhar e dizer assim não quero essa vida pra mim não quero pra mim e a outra coisa que você falou aí que você acabou de falar que a gente esqueceu de falar durante essa prosa toda nossa aqui mas que ainda bem que você lembrou ele faz a gente rir também ele não faz só a gente ficar pensando pelo contrário tem muita coisa esse sarcasmo dele essa forma de expor tanto em prosa quanto em poesia a gente se diverte a beça lendo o cara a gente dá altas gargalhadas até de nós mesmos não só dele ou do que ele falou mas da gente mesmo se fosse eu ah eu me lembrei daquele dia que eu fiz isso isso pareceu com essa cena cartas na rua é um livro divertidíssimo também da LPM que você encontra aí nos sites livrarias e tudo e trata exatamente dessa vida dele aí no correio com toda acidez com sarcasmo com a putaria você se diverte é poluída a leitura e esse livro pra galera é de 1971 que o Marco mostrou aí ele é da LPM foi escrito em um mês curiosidade Marcão esse livro que você mostrou Carta na Rua foi o primeiro livro que ele publicou pra uma grande editora que foi a editora que deixou ele numa situação mais evidenciada foi escrito em um mês e é nele que ele apresenta o seu alter ego Henry Finaski é um bêbado que vai protagonizar muitas dessas histórias essa é a curiosidade curiosidade sobre o livro o segundo livro que eu li dele foi esse aqui o Factotum esse livro aqui trata desse momento em que ele não conseguiu se alistar pra ir pra guerra e aí o Estados Unidos está vivendo naquela época depressão da depressão pós-depressão ano 30 aquela coisa toda a depressão ainda estava no auge falta de emprego e tudo e esse livro aqui ele roda os Estados Unidos o Henry Finaski roda os Estados Unidos Factotum significa o faz tudo é o pau pra toda obra então ele vive em cada pico de emprego por aí pelos Estados Unidos e o livro relata isso o Henry Finaski perambulação um andarilho exatamente tem esse outro aqui também é da LPM um pouco maior já não é formato e são poemas e contos do Bukowski que é Micelânea Septuagenária eu vou até ler um aqui que está aqui na contracapa significa as massas que é muito atual para os dias de hoje todas as pessoas solitárias amargas e miseráveis que se sentem menosprezadas traídas pelas forças elas culpam a vida as circunstâncias culpam os outros quando de fato elas são totalmente insossas obedientes a sua falta de originalidade covardes e plácidas seguem se sentindo enganadas infestando a terra com suas lamúrias com seus ódios embotadas no centro de lugar nenhum esses milhões de erros humanos indo dia após dia e noite após noite através de seus movimentos castrados acabam por ferir a própria terra ferir todas as coisas esse desperdício o horror de todo esse desperdício se chama as massas muito bom muito bom crônicas e poemas o outro que a gente já relatou aqui eu disse que é um dos meus previstos as suas parecem flores finalmente as suas parecem flores finalmente também do da LPM isso aqui tem um não poderia finalizá-lo sem antes falar de um dos poemas que é um dos meus prediletos é bem curtinho adeus meu amor cinza mortífera de tudo o que nós desmanchamos em pedaços arrancamos a cabeça os braços as pernas portamos portamos fora os órgãos sexuais mijamos no coração cinza mortífera de tudo em todo lugar as calçadas agora estão mais duras os olhos do populachos mais cruéis a música mais insípida cinza eu fui deixado com pura cinza primeiro nós mijamos no coração agora nós mijamos na cinza é outro também para quem quer envelhecer pela poesia do Pukowski a poesia dele é muito interessante é fantástico é aí temos aqui também o capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio o Pukowski adora título grande título grande e que chama atenção o título já é uma história esse aqui foi publicado em 1991 foi publicado depois que ele morreu depois que ele terminou esse livro aqui não demorou muito ele faleceu esse livro aqui são notas do diário pessoal dele ele pegou notas do diário e mescla o sarcasmo o ódio a raiva o humor é um livro muito bom também dos últimos aí do todas as marcas dele para isso exatamente temos um outro aqui saiu agora recente pela LPM tempestade tempestade para os vivos e para os mortos tempestade para os vivos e para os mortos também poemas inéditos do Verde Safado essa edição aqui é recente esse aqui que já mostramos sim você fica com as coisas que até faz sentido pelo título você imagina que é algo altamente depressivo triste muito pelo contrário aquela do trânsito que eu li está exatamente nesse aqui Mulheres isso aqui é outro romance dele que é muito referenciado no livro de 1978 aqui estão todas as mulheres que marcaram a vida do Andy Schinass aliás do Charles Bukowski através do Andy Schinass claro que ele troca aqui os nomes alguns nomes ele troca para proteger talvez etc mas quem conhece a obra dele vai conseguindo identificar de que mulher que ele está falando das mulheres que marcaram a vida dele outro aqui clássico também O Amor é um Cão dos Diabos O Amor é um Cão dos Diabos de 1977 é uma das obras mais conhecidas dele exatamente e aqui tem uma coletânea de poemas uma coletânea de poemas poemas aqui tem uma citação do John Paul Sartre o melhor poeta da América tem uma curiosidade em relação a John Paul Sartre é que Bukowski em um desses escritos dele em um desses crônicas e etc ele conseguiu ser publicado na mesma revista que o John Paul Sartre também também e isso alavancou a fama dele nos Estados Unidos quando começa aquela aquela período que se situa das mulheres mandando cartas para Bukowski foi exatamente quando ele estrelou inclusive um dos amigos dele a amiga na verdade faz essa crítica como é que um cara que foi publicado junto com John Paul Sartre pra quem não sabe John Paul Sartre é o pai do existencialismo filósofo e tal do existencialismo contemporâneo e tal e como é que você que foi publicado junto com John Paul Sartre fica com uma vida dessa aí de cerveja todo maltrapilho e ele não se importava com isso isso não era o tipo de status que enchia os olhos dele não era um intelectual Sartre era um intelectual ele não era um intelectual pra ele não que ele desmerecesse o Sartre ele achou muito importante aquela coisa toda mas ele não se invaidecia com isso com isso temos outro temos outro romance aqui do Bukowski que é Hollywood isso aqui são as incursões onde ele esteve na mídia do cinema em Hollywood ele foi ele participou como roteirista de um filme Barfly Barfly o nome do filme Barfly é mosca de bar ligação com ele o filme é interpretado pelo é interpretado pelo Nick Huck e a Faye Denway Faye Denway e outro personagem que foi inspirado em Bukowski foi o Henry de Californication do ator lá de Arquivo X embora Bukowski esse um Californication por exemplo da vida Bukowski não seria o tipo do cara que gostaria porque pra ele o personagem principal não pode ser bonitão galã o cara lá o Dushov Dushovski que foi o cara que fez o papel exatamente ele tem essa muito diferente exatamente ele tem essa incursão deixa eu ver se eu acho aqui a foto que é exatamente esse período do aqui o poster do filme ele e a Faye do Bukowski isso entendeu? Nick Huck quando ainda era um belo homem bonitão antes de se transformar num híbrido não sei o que antes antes dele virar o Marvin de Sincer pois é ele era esse cara aí bonito dessa foto temos esse outro aqui que é Delírios Cotidianos do Bukowski esse aqui o interessante é o seguinte é que são contos e crônicas de Bukowski adaptado como história em quadrinho sim sim entendeu? esse também saiu pela LPM já tinha saído lá nos anos 80 e ela republicou já tem alguns anos são contos do Bukowski quadrinizar vertidos ao quadrinho exatamente o sinal é um campo bom também ainda para explorar esse sem dúvida sem dúvida um selo adulto de quadrinhos isso é tem muita ligação outro aqui do Bukowski também poemas e poesias sobre o amor mostrando esse lado mais sensível do gigante mas ainda assim mas ainda assim ligado com todo o ácido e autenticidade que é característica forte do Bukowski tem esses dois aqui que são uma sequência fabulário geral do telírio cotidiano e crônicas de um amor louco que também recheiam prosas e poesias aqui também da LPM está aqui o primeiro está aqui o outro crônica de um amor louco esse é o primeiro no campo das crônicas ele também escreveu muita coisa e ele era um cronista citadino urbano essas obras mesmo do dia a dia essas obras costumam mesclar essa aqui que você já citou as notas do velho safado velho safado é corrente lá da coluna que ele escrevia no jornal aqui também aqui ele foca bem nessa coisa dos perdedores e dos excluídos losers crônicas poesias etc esse outro aqui que é uma das grandes paixões da vida de Charles Bukowski que era algo esse sim ele tinha todo um deleite todo um cuidado e ele escreve prosas belíssimas e poemas também que é o amor que ele tem pelos gatos sobre gatos nossa muito bom e esse aqui é interessante uma das mulheres dele lá que ficou nessa época com ele já no final inclusive nessa época que ele faz o escreve barfly ele vivia com ela e os gatos a linda exatamente gostava de gatos assim como outros escritores olha isso é um cara chegava de gatos aqui no período dele mais jovem queimando na água e afogando-se na chama na chama o oposto uma inversão ele adora essa drogada queimar na água e afogar na chama exatamente a coisa paradoxal tem poemas crônicas etc pedaço de um caderno manchado de vinho aqui tem um apanhado geral de 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 tudo isso que ele que ele viveu como se fosse uma uma espécie de antologia né uma espécie de antologia da obra dele na verdade na verdade um apanhado do próprio estilo dele mas são coisas inéditas diferentes sim sim esse aqui também é interessante escrever para não enlutecer esse aí é importante esse aqui o detalhe importante desse livro aqui é o seguinte são só cartas que ele escreveu para as pessoas para editores para amigos são as cartas que ele escreveu entendeu e você vê que até nas cartas ele está lá cheio de ironia cheio de deboche etc é muito legal não mudava o estilo dele nas cartas né é aqui é outro né traz teu amor para mim são contos né são contos bem curtos se não me engano são três quatro alguma coisa assim deixa eu olhar aqui rapidinho são três contos o detalhe desse livro aqui é a parceria com outra criatura outra criatura do underground é que é o Robert Trump desenhista de quadrinhos que sempre escreveu coisas bem pesadas também pesadas bota pesadas até mais pesadas do que o próprio do box muito mais e aí ele o o Trump fez as ilustrações essa é a parceria muito boa essa ilustração da mulher dando soco no próprio nariz outras cenas sim dele seria ele onde o Trump era especialista em fazer esse tipo de desenho sim esses desenhos bem sujos é com pessoas que não são esteticamente bonitas essa gravura inclusive é a capa de misto quente entendeu parceria com o cara da época outro também ao sul de lugar nenhum história da vida subterrânea também na mesma pegada contos poesias é a continuidade do trabalho de Bucobbs e aqui nós temos para finalizar já falei de misto quente né sim já o misto quente para quem quer conhecer a vida do Bucobbs ele é o ideal porque ele começa desde a infância do Chinaski mostrando as torturas que o pai fez com ele está tudo aqui nesse livro tá ele é ideal para quem quer conhecer a vida do Bucobbs que é através do N. Chinaski tem traços autobiográficos exatamente traços autobiográficos e aqui nós temos a última obra de de Charles Bucobbs é o é um romance é o único romance dele que não tem o N. Chinaski nós temos o Nick Bellani é um detetive outro personagem outro personagem é um detetive de Los Angeles que é contratado pela Dona Morte né ela está sempre cobrando lá o serviço dele não vou falar mais coisas aqui também para não entregar a história é mas essa aqui é a última obra do do Bucobbs né ele falece aos 73 anos faleceu em 1994 e no túmulo dele tem uma coisa interessante que está escrito lá don't try não tente não tente não tente não tente try try é preciso explicar porque essa imagem as pessoas podem olhar muito por aí pela internet e é interessante explicar porque o que que acontece não tente não é uma frase lá do túmulo se alguém for lá visitar o túmulo ou olhar só pela internet não é uma frase negativa para você desistir para você não fazer não é isso ela é um trecho retirado uma citação do Bucobbs que ele diz o seguinte se for começar algo comece para valer decidido ir até o fim do contrário não tente entendeu muito bom muito bom essa que é a citação mais ou menos correta mais ou menos então o don't try não é simplesmente ah não tente não se você decidir fazer algo vá até o fim do contrário o próprio Nietzsche tem uma citação similar mas enfim isso é papo para outro vídeo então é isso muito bem então meus amigos e amigas estivemos aqui com o nosso convidado especial aqui o Marco Aurélio Nogueira que trouxe vários detalhes inclusive vocês acabaram de ver aí uma dezena de obras que vocês podem buscar para entender um pouco melhor sobre a obra e sobre a vida que está na obra inconfundível e entrelaçada do Charles Bukowski que foi nosso homenageado de hoje aqui nesse vídeo especial de comemoração aos 100 anos de seu nascimento que está sendo comemorado justamente agora neste fatídico 2020 inclusive se ele estivesse vivo eu acho que seria um ano para sair muitas tiradas interessantes acho que em 2021 sairia um livro daqueles se ele estivesse vivo falando sobre o que aconteceu e o que ainda está acontecendo em 2020 que é um ano surreal um ano que não começou e não acabará então é isso o Marco Marco Aurélio Nogueira muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez a gente espera poder contar contigo outras vezes Rogério eu que agradeço eu deixo aqui como palavra final sobre o Bukowski principalmente para quem vai quem tem a curiosidade de adentrar a leitura do Bukowski eu diria o seguinte que Bukowski embora não tenha fórmula específica para você ler nada mas como dica eu pelo menos aplico assim o Bukowski eu diria que é um tipo de leitor para você ler para descansar das outras leituras digamos assim porque ele é divertido ele é ácido ele é sarcástico ele é odiado tem hora que você vai odiar né então ele ele é a leitura perfeita para você estar numa rede no banheiro antes de dormir no aeroporto no aeroporto esperando o avião no ponto de um ônibus entendeu ele quanto mais você tiver relaxado mais underground você estiver melhor né a outra coisa que a gente já debateu aqui inclusive né sendo um povo revidante é a questão da essência não se pegue tanto com moralismos ou com julgamentos ao ler Bukowski eu não estou aqui rasas e de senso comum né na verdade eu não estou eu não estou aqui querendo absorver a pessoa do Bukowski né mas não tem como a gente dissociar como a gente já falou tanto aqui a vida do autor da de toda violência familiar que ele sofreu como eu disse aqui Bukowski tinha tudo para ser um psicopata um assassino serial foi uma vítima da violência exatamente não estou aqui isentando das outras atrocidades que vocês vão encontrar nos livros aí que ele fez a estupidez a ignorância o descaso de pessoas que gostavam dele etc etc isso aí acompanha fica o caráter inspirativo até para você não fazer coisas erradas que ele fez isso é importante mas sobretudo não se apegar como eu disse a esse moralismo ou uma exigência estética muito muito forte por uma leitura que é despretensiosa porém muito rica de análise sobretudo de análises filosóficas psicológicas e críticas sobre a sociedade contemporânea sobre o ser humano contemporâneo então é por aí é mais ou menos isso que eu tenho para dizer a respeito do Bukowski não sou especialista sou só um fã que descobriu o Bukowski graças a uma amiga Josi Domingues que me indicou esqueci de citar o nome dela aqui se ela assistia um abraço para ela que ainda bem que você fez com que ele pudesse descobrir essa obra exatamente tem que dar o crédito companheira lá de serviço então é mais ou menos isso e encerro com uma curiosidade uma amiga minha uma vez virou e disse assim como tu és fãs de Bukowski que não bebe eu não bebo né e aí eu disse assim mas aí é que está o detalhe é é a essência do escrito dele você não precisa ser um autólatra você não precisa você se embriaga né ela te embriaga aí você se embriaga de uma outra forma e aí eu sinto o Charles Baudelaire né na poesia dele lá acho que é embriague-se né embriague-se de vinho de ideias de amores é algo mais ou menos isso que ele diz lá em Flores do Mal então há outras formas de você se embriagar além do próprio Al foi a resposta mais ou menos que eu dei para ela então é o que eu digo o Clóvis que está acessível o Clóvis que está acessível para todo mundo obrigado Rogério obrigado a paciência de todos aí que nos acompanharam e eu espero que tenham gostado aí de tudo que a gente falou vai desculpando aí os erros que eu possa ter cometido né as repetições de cartas na mesa quando na verdade a carta estava são coisas que acontecem mas é isso aí muito obrigado muito bom muito bom também agradeço aí a presença do nosso Marco Aurélio Mogueira vamos ficando por aqui esperamos que possamos encontrá-los novamente num próximo vídeo até lá tchau tchau valeu valeu